Salve, salve, gente linda! Tamo de volta com mais um episódio do Falando Série Podcast. É aqui que a gente se encontra nessa mesa aqui. Tem pessoas de vários envolvimentos. Artistas, políticos, atletas, anônimos, empreendedores. Todo mundo tem história interessante. Mas hoje eu estou com um cara que o cara bota história nesse cara, viu? O cara tem história. É um carioca que hoje vive em São Paulo, mas também roda o mundo. Levando a música, a dança e a cultura do funk. O funk genuíno, o funk carioca, o funk raiz. Eu já vou apresentar ele para você. Joga aqui já na tela, aperta aqui. O Tomzão, Tomzão Chagas. Cara, satisfação, velho. Satisfação toda minha. Obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço. Por essa oportunidade de estar falando um pouco da minha vida. Eu amo falar. Eu que agradeço, cara, de você tirar um pouco do teu tempo. Você está por essa turnê aqui na Europa. Você veio aqui para compartilhar um pouco da tua história. Nada, um convite desse. Um convite desse. Isso é sensacional. Se o homem de Deus abençoado, vou perder a oportunidade de estar do teu lado. Você ouviu? Quando você fala assim, o homem de Deus abençoado, você lembra de alguma coisa? Você que está aí do outro lado aí? É no passinho. No passinho da abençoada. No passinho da abençoada. Bom, aqui é o seguinte, eu falo, né? O nosso programa aqui não tem roteiro, não tem produção, digamos assim, externa. É nóis, é ao vivo, é valendo. Isso que é maravilhoso. Isso que é bom, natural. Natural. Porque aqui é histórias reais, é a vida real. Vida real tem que ser natural. Então hoje a história é do Tomzão, Tomzão Chagas. Por que Tomzão? Qual o seu nome mesmo? Meu nome é Everton Luiz da Silva Chagas. Ah. Everton Luiz da Silva Chagas. E vem do Everton Tom. Aí ficou Tom. É, porque eu era muito pequeno, era miudinho. Na minha infância, eu era desproporcional dos meus outros amigos, né? Da galera que andava comigo. Aí esse cara... Aí ficou o período, os meninos assim mais novos que eu eram bem maior. Era muita diferença. Meus apelidos antes, na infância, era tudo diminutivo. Mosseguinho, vampirinho, pimpolinho. Era tudo diminutivo. Aí teve um período que eu fiquei de castigo. Aí fiquei fora da comunidade um tempo. Quando eu voltei para a comunidade, eu tinha dado uma esticada. E eu não tinha percebido, né? Porque a gente não percebe. Antes não tinha as redes sociais assim para vir em tempo real. Não tinha muito resisto. É, não tinha muito resisto. A galera estava um tempo sem me ver. Aí eu cheguei em casa, falei com a minha mãe. Minha mãe falou, os meninos estão com saudade de você. Estão jogando futebol lá na Praça da 22. É uma praça lá na Cidade de Deus. Na favela onde eu fui nascido e criado. Você é da favela lá da Cidade de Deus da comunidade? Cidade de Deus, é. Olha aí, cara. Cidade de Deus é muito famosa e conhecida, né? Muitas coisas. Aí eu cheguei na praça, a galera jogando bola. Falei, rapaziada, voltei. A outra é minha. Aí o menino tomou um susto ali, porque ele estava comigo. Aí deu um palavrão. Caraca! Deu um maior gritão. Tá maior. É ver tonzão, cara. Que é isso aí? É ver tonzão. Aí ficou tonzão. Aí ela começou a rir. Aí diminuiu. É ver tonzão, ficou tonzão. Tonzão. Olha que legal, velho. Que tudo tem história, né, Valice? Isso é interessante. Então, hoje você é o tonzão. Hoje eu sou o tonzão. Tonzão do funk. Tonzão Chagas. Tonzão Chagas. Tonzão, você ficou aí internacionalmente conhecido quando formou o grupo Havaianos ou antes teve algo que também bombou na mídia? Porque eu sou novo nessa... Na mídia mesmo, eu fiquei internacionalmente conhecido através dos Havaianos. Os Havaianos foi o que me proporcionou o conhecimento. Foi que ano? Os Havaianos começou em 2003. Eu tive outros grupos de funk antes dos Havaianos. Eu começo no funk com sete anos de idade. Caramba. Dançar profissionalmente, subir no palco pra ganhar meu primeiro trocadinho, madrugada, com sete anos de idade. E logo depois, vou tentando outros grupos, não dá certo e tal. Já indo pros 15 ali, 16 anos de uma brincadeira, surgem os Havaianos. Aí surgiu os Havaianos. Vem de onde esse nome, os Havaianos? Os Havaianos vêm de um rapaz que vendia leite lá na Cidade de Deus. Na favela ele vendia... Antigamente tinha aqueles leites de caixa, de saco, que a galera vendia de porta em porta. Antigamente não tinha tantos mercados de variedade. E na favela tinha esse rapaz que vendia. Só que ele era nosso amigo e ele botava num carrinho de obra o leite. E às vezes botava pouco gelo, às vezes estava sem gelo e o sol. E a gente começava a botar pilha nele. Falava assim, ó, tá vendendo leite estragado pras pessoas. Ninguém vai comprar esse leite aí, não. É de moleque, né? Aí ele, tá maluco? Aí eles voavam ali. Tá maluco? Isso aqui é leite importado? Isso aqui é leite quente Havaiano? Isso vem das ondas do Havaí, esse leite é diferente. Aí começou a botar pilha, a gente pegou pilha e começou a virar uma resenha. Entre amigos, adolescentes. Aí foi aquele duplo sentido. Ah, você quer leite quente Havaiano? Leite quente Havaiano. Aí, na bobeira, falavam, vamos fazer uma música. Tinha dois amigos meus, o Binho, que tá até hoje lá, que foi um dos fundadores dos Havaianos junto com a gente. E o Humberto, falecido Humberto, que Deus o tenha. Eles dois falavam, pô, vamos fazer uma música sobre leite quente Havaiano. Aí chamaram eu e o Yuri, que Yuri é o principal vocalista, né? Eu era o segundo vocalista e o Yuri é o principal vocalista junto comigo. Mas antes era o Binho e o Yuri. Aí juntamos, vamos fazer a música do leite quente Havaiano, a música bombou na comunidade. Pediram pra gente formar um grupo, assumir no palco. Ah, vamos formar um grupo. Aí chamamos o Dioguinho, ficou nós cinco, eu, o Binho e o Humberto. E o Yuri e o Dioguinho, e fomos pro palco dançar. E vai botar qual o nome do grupo? Ah, leite quente Havaiano, os Havaianos. Os Havaianos. Aí ficou os Havaianos. Aí foi quem nasceu então dessa história, então, do vendedor de leite lá da comunidade. Isso, né? Olha aí, pra quem não sabia agora, fique sabendo então de onde que veio os Havaianos. Porque vocês participaram de muitos programas de TV, shows então, era casa lotada. Era tudo, graças a Deus. Caramba. Bombou bastante, mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu lembro que era um sistema diferente, né? Que geralmente vocês iam pra um palco lá, e no fundo, aquelas caixas de fogo gigante. Era a nossa equipe, né? Furacão 2000, da empresa que a gente fazia parte, do Romano Costa, da Precisa Lançete, Paizão, eram os nossos empresários, e a gente tinha os bailes da Furacão 2000. Inclusive, a gente lançou nosso DVD junto com a Furacão 2000, porque essa empresa era a nossa produtora, era o nosso tudo, era a nossa casa. Então, dentro dessa história que você contou, a primeira formação mesmo, assim, profissional, claro, você falou desde criança que já dançava, já ia lá no palco, participava, dançava, ganhava um trocado. Mas a formação mesmo profissional, com o contrário, tudo já foi os Havaianos. Não, que me deu proporção. É. Que me deu proporção. Eu fiz o Cidade dos Homens, filme, eu gravei outras coisas, mas que me deu proporção e visibilidade foi os Havaianos. Que me deu dinheiro, que mudou a minha vida, que me tirou da miséria, foi os Havaianos. Foi aí já na geração do Furacão 2000. Sim, aí foi que você explodiu aí. Isso, através de uma oportunidade da Furacão 2000, em parceria junto com a Regina Cazé, que descobriu a gente, foi nossa madrinha, no central da periferia. E a gente passou ali, estar junto com ela nos programas todos, inclusive Esquenta, tudo mais. O José Júnior, do Ofro Reg, também foi um padrinho para a gente, colocou a gente nos maiores eventos que existiam no Rio, junto com grandes artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan e muitos outros. E a gente foi ganhando essa notoriedade. Sensacional você falar sobre a Regina Cazé. Eu estava conversando aqui, óbvio, contigo e falei, faz tempo que eu não assisto TV. Faz anos, talvez uns 10 anos, que eu não acompanho a televisão. Tanto programa entretenimento, como jornalístico, novelas. E agora, o tempo dos realities, eu nunca mais assisti, mas assistia muito. Big Brother, A Fazenda, a qual você participou recentemente. Mas voltando a falar sobre a TV, a Regina Cazé, ela tem um papel muito importante dos artistas, principalmente do Rio de Janeiro. Muitos da comunidade, que hoje tem grande nome internacional, que iniciou na comunidade, ela levou para aquele Esquenta, né? Ele é uma manzona, ele é uma manzona. Eu digo, existem pessoas na televisão brasileira que são muito importantes para esse vínculo, nessa aliança com a periferia. E a Regina Cazé, sem dúvida, é o maior nome. A Regina Cazé, em termos de samba e o pagode? Tudo. Vivo Arlindo, Xande, Mumu, muita gente. O Douglas. O Mumuzinho mesmo, eu não sei, mas para mim, a primeira vez que eu vi o Mumuzinho cantar foi na Regina Cazé. Depois o cara estava aí nos grandes eventos. Ele ganhou proporção com o programa da Regina. A Regina deu muita oportunidade. A Regina é surreal. assim como a Xuxa foi importante também lá no funk, de botar pela primeira vez o funk na televisão. Que o funk, o funk hoje, hoje está virando um funk da ostentação. Mas antes era um funk mesmo que mostrava a realidade da favela, mas querendo ou não, tinha aquele preconceito, era meio que descriminalizado, era criminalizado, digamos. Sim. Tinha esse preconceito, você lembra desse tempo? Eu digo até que não é ostentação, assim, porque hoje chegou perto da nossa realidade. hoje a gente pode falar de um carro bom porque realmente a gente tem um carro bom. Hoje a gente pode falar de uma casa boa porque realmente a gente tem uma casa boa. Então, eu acho que até é uma forma de incentivar o moleque sair dali. Antes a gente só clamava, mas a gente começou a ganhar conteúdo, espaço e entender o nosso real poder, o nosso real potencial. Antes, antes a galera era muito protesto, era muita pedição. claro que as letras eram maravilhosas, incomparáveis, mas só que era o momento. O momento era do funkeiro, de fato. Ainda tem letras assim, ainda tem muitas letras assim, mas não predomina, porque antes era muito miséria, era muita dificuldade. E até para o funkeiro, por mais que ele fizesse sucesso, ele não conseguia obter uma riqueza, ele não conseguia comprar uma casa com a sua arte. Mas isso por que, Tozão? Porque em termos de público, em termos de show, naquela época, era muito. Antes também tinha, hoje tem o digital, que tem as redes aí que pagam, mas antes era o CD ou então o DVD. antes era porque por falta de, a Bíblia diz que por falta de conhecimento, o homem é levado a cativo, o homem é para ficar preso. Então, quando ele conhece a verdade, ele se liberta. Conhecereis a verdade, a verdade. E ela vos libertará. Então, assim, o homem, a gente tinha conteúdo, mas não tinha, não tinha o real conhecimento. Não administrava, na verdade. A gente não conhecia a verdade, a gente não conhecia sobre dinheiro, a gente não conhecia sobre o poder. Então, quem dominava era a pleboizada. Era, digamos assim, os produtores, os produtores e empresários que não eram da favela. Então, e para a gente, para a geração, eu falo da gente porque eu falo pela minha ancestralidade. Eu não peguei esse período de tão dificuldade. Eu peguei dificuldade sim, mas não se compara com o que o Claudinho Buchecha, Cidindoca, Marcinho, Bob Rum, Mascote, Reném, o que essa galera, o MC Alex, uma galera percussora, Batata, Galo, que eles pegaram, eu não peguei. a dificuldade que eles pegaram de apanhar toda hora de polícia, de descer, de o pessoal entrar mesmo carregando, quebrando tudo, toda hora eles têm que fugir porque era criminalizada a arte. É. Todo mundo consumia, mas criminalizava por ser preta e periférica. É interessante você falar isso, né? As pessoas consomem, mas têm o preconceito, né? Sim. Então, só depois, então, que veio para a TV que você falou, a Xuxa deu a oportunidade de jogar para a TV. Quando vai chegando um espaço, vai chegando um tempo que não tem para onde ir. A coisa, quando é boa, não tem mais como segurar. É verdade. Então, o que eles fazem? Dão uma carta de euforia para dizer que ajudou. Deixa esse negócio ir, não tem mais como segurar. Não tem mais como segurar, não tem mais. Tomou conta. Entendeu? Tomou conta. Se alastrou, virou uma epidemia, vamos dizer assim. Mas, voltando aqui, que eu falei aqui uma palavra e você mudou o tom. Mas, querendo ou não, eu não conheço, a não ser pelas redes sociais, pela TV, não tanto como falei, eu não assisto muito pouco, mas nas redes sociais hoje é onde está o mundo, hoje no celular, onde você acompanha tudo o que está acontecendo no mundo. E hoje está um grande movimento do funk, Rio de Janeiro e São Paulo, que são os dois centros. Mas, eu falei sobre a questão da ostentação. porque eu vejo hoje muita galera da Ferrari, da McLaren, dos lados correntonas de ouro, que eu vi você também cheia de corrente de ouro. O porquê que foi criado esse estilo de divulgar o funk, de divulgar aquele grupo ali em questão de mostrar mulheres, grandes carros e ouro. Por quê? Não foi criado, é o que eu estou te falando. Hoje é a realidade, não é criado. Não é criado. O funkeiro, ele é intérprete do que ele vive, ele é intérprete da periferia. Então, hoje os funkeiros alcançaram grandes carros, alcançaram muito ouro, alcançaram a mulherada. Então, eles vão mostrar isso. Então, a questão é o desabafo, é o desabafo. É o desabafo. É aquilo que lá na Bahia o pessoal fala, a favela venceu. É, mas na favela não venceu. Está longe disso, muito longe disso. Porque a comunidade ainda continua sofrendo lá. Um favelado vencendo quer dizer que a favela venceu. Na maioria das vezes, quando o favelado vence, a favela até perde. É porque ele sai. Ele sai e não tem mais proximidade e vira para o outro lado. Esse não é o teu caso? Tu vive na tua comunidade lá? Eu vivo. Eu sempre tenho projetos sociais lá. Eu sou ativo. Ah, que legal, cara. Na minha favela e em diversas... Em quase todas as favelas do Rio de Janeiro, eu sou ativo. Os Havaianos, você também é compositor? Também você chegou a compor música? Todas. Todas as músicas. Tem uma música que agora eu estava lembrando aqui, rapaz. Vem dançar, vem dançar, o Tigrão vai... Essa daí é do Bonho do Tigrão. Essa aí é do Bonho do Tigrão. Bonho do Tigrão. Mas eu ouvi você cantando ela também. É, eu canto. Eu canto no meu show porque é a minha escola, né? Eu fiz parte do início do Bonho do Tigrão, que é, na realidade, o nome até... Desculpa a expressão. Era o Esputão da Loura o nome do Bonho. Esputão da Loura, que é Praça da Loura, uma praça lá na Cidade de Deus. E antes de virar o Bonho do Tigrão, era o Esputão da Loura e eu era o mascote deles. Rapaz, é interessante você falando, você lembrando aqui, né? Lá em 2005, 2006, cara, os carros lá na Bahia era só o que rolava, que é o tempo... Depois veio os paredões, né? Mas antes não era paredão, era o som de mala mesmo. Então era o que rolava, era o funk nesse estilo aí. Então era sensacional. Você falou de projeto social. Hoje você continua levando projeto social, mas teve um tempo que você se afastou, né? Digamos assim, da tua vida secular e você se converteu ao Evangelho. Que ano que foi ali, Torzão? Foi final de novembro de 2011. Que aí você acabou, acho que foi um, talvez um confronto muito grande teu aí, que foi levar essa cultura do funk agora para o mundo gospel, para dentro da igreja. E sem falar que você estava numa igreja que, digamos assim, uma igreja protestante e fervorosa e que cobra muito, né? Dios e costumes tradicionais. É, bem tradicional. Bem tradicional. Então, e aí você formou um grupo lá que teve uma música que foi grande sucesso, né? Então, na realidade, eu não formei, né? Na realidade, aconteceu. Eu não fui para a igreja para cantar. Eu não queria mais cantar, não queria mais contato com a música, mas tem coisas que estão no nosso DNA. Eu cheguei na igreja, larguei tudo. Nós da carreira, quem quiser acompanhar, é só pesquisar no YouTube, dá um Google aí, que vai ver minha história, minha conversão. Nós da carreira, precisando de paz, tenho minha conversão. vou morar na igreja, lá no centro de reabilitação. Quando eu chego lá na Dudes, na Assembleia de Deus nos últimos dias, através do Vaguinho, o pastor Filipe, o pastor presidente era o Marcos Pereira, lá tinha a Leila Martins, tinha a Nívia Silva. Eu encontrei vários rapazes que foram criados comigo, alguns mais velhos, na época do meu pai, que era envolvido com tráfico, outros que se perderam nas drogas, estavam lá em recuperação. E a galera, por me conhecer, tomou um choque, porque eu estava no auge, estava muito famoso naquela época. E a galera, poxa, Tãozão, mas você nunca foi de usar droga, ter vício, o que você está fazendo aqui? Eu falei, nada, eu estou aqui buscando a mesma coisa que vocês, porque a gente não vem para cá para curar o vício. A gente vem para o principal foco e a gente se cuidar espiritualmente. É se curar. Se curar espiritualmente e com isso, depois vai curando depois do espírito, vem o corpo e a alma. Que é o foco. Então, eu estou aqui igual vocês, na mesma condição. Eu ficava lá com a galera e a galera se amarrava. E eu gosto muito de conversar, gosto muito de brincadeira. Aí começamos a brincar um dia descontraído lá, logo assim, nos primeiros dias que eu cheguei. Eu não sabia que a igreja, eu não sabia as câmeras todas que tinham na igreja. E no momento descontraído, começou a tocar, eu já tinha o pagode em forma de louvor, que era do Vaguinho. Aí, cantando os louvores em forma de pagode, daqui a pouco muda, começa a bater, começa a bater, cantar os louvores em ritmo de funk. É. Mas me diga, você citou aí de Vaguinho. Eu lembro que Vaguinho foi um dos que começou, de levar artistas e estar encaminhando essas pessoas para a igreja. Você foi um deles ou você foi convidado pelo Vaguinho? Eu sou convidado pelo Vaguinho. Vaguinho é meu paizão na vida toda. Desde criança, desde antes de ele estar da conversão, né? Hoje o pastorzão, eu já, desde criança eu andava com o Vaguinho. E que ano foi esse encontro que você teve lá? Lá foi em 2011. 2011. Não, é, 2011, no final de 2011, aí para 2012. Aí o que acontece? Nessa brincadeira, eu começo a cantar as louvores, aí começo a bater e cantar em ritmo de funk, aí começo a botar os meninos para dançar, vai para um de frente para o outro, vai agora, quero ver. A galera se empolga, daqui a pouco o pastor chama todo mundo no gabinete. Meu Deus, o pastor Marco Pereira, sabe como é que? Ele não vem, ele tem! Já mandou, né? Tem! Aí já chamou todo mundo no gabinete, galera tudo correu, falei, perrou, sobrou para mim. Viu lá, carinha, agora vou ser expulso, mal cheguei da igreja, vou ser expulso. rapaz, rapaz, que negócio é esse na minha igreja aí? Está rebolando a minha igreja? Falei, não, o que é isso? Não, o que? Eu estou vendo aqui pela câmera. Eu falei, não, o pastor, só botando os meninos para mandar um passinho, ele, então manda esse passinho aí para eu ver. Ele falava sério, mas ele era brincalhão, entendeu? o que é isso? Passa aí para eu ver. O que é isso, o pastor? Eu falei, então manda aí, eu gostei desse negócio aí. Esse negócio, aí ele falou assim, aí ele pegou a Bíblia, ó, salvo 150, que tudo quanto tem fôlego foi feito para louvar a Deus. Então, teu corpo é feito para louvar a Deus. A dança foi, tudo foi dado para o homem para louvar a Deus. É o homem que sabe o caminho que leva. Então, eu gostei desse negócio aí, dá para a gente ganhar bastante a gente chamar para Jesus isso daí. Ele, então faz uma música na hora, tu não faz música, faz música na hora. Eu falei, já que o pastor, autorizou agora. Autorizou. Eu sou o criador do passinho, eu criei o passinho no funk. Primeira música do passinho é minha, passinho do buraquinho, eu criei o passinho no funk. Já que o pastor, me autorizou, me abençoou, meu passinho está abençoado. Eu fui e criei, meu passinho, meu passinho, meu passinho está abençoado. Aí dali virou, aí dali começou, só que a intenção era aquele grupo ali de evangelismo. A gente, tipo, nas favels, só evangelizar. E alguns lugares específicos. Aí, fomos fazendo um culto nosso lá, pegaram o vídeo, vazaram na internet, aí a galera começou a tacar meme, rezoar, o vídeo deu mais de nove milhões de acesso rápido, e fomos parar no programa da Eliana. De cara, saímos todas as cabas de jornais, é um negócio, pegou... Levou o varão para dançar o passinho da pessoa do dia que não sabia bem. Aí eu já estava no DNA mesmo, o funk, aí fiz o meu primeiro disco, participação de diversas pessoas, né, do Maguinho, da Eliana Martins, da Lívia Silva, Kelly Rodrigues, muita gente, Márcio do Espírito Santo, Lázaro, Cineu, David Sassi, Verônica Sassi, galera, tudo abraçou o trabalho produzido pelo Ney, Maestro Ney, e foi bom, e daí eu comecei a evangelizar, e nos jovens, só que assim, tinha muito confronto, porque eu ia nos lugares e a galera criticava bastante. Eu imagino. E aí você tinha confronto dos dois lados, né, porque eu creio também que o funk tradicional lá, a galera queria esse cara aí e não aceitava. E a galera não aceitava, porque assim, o Tom Zan largou o funk dos Havaianos, que era o auge, pra fazer um funk, tipo assim, na cabeça deles, meia boca na igreja. Que loucura é essa? Então, havia um pom pronto. Meio que não tinha uma consideração muito por você nesse período aí, no início. Mano, é, no início é difícil, né, a galera não tinha ainda, mas só que os jovens da igreja começaram a abraçar, porque a gente fazia um funk mesmo raiz, já tinha já funk, tinha o Adriano, uma galera que, por máximo respeito, já estavam ali bastante tempo, mas não tinha ninguém de notoriedade de expressão igual a minha. Então eu chego e a gente começa a fazer, só que aí eu começo a ver que eu tenho, tomando muita paulada de todos os lados. Apanhando o tempo todo, crítica o tempo todo. E a minha única intenção era obedecer a minha liderança, que me deu uma visão, e fazer o bem pro próximo. Trair os jovens pra igreja, levar uma palavra de paz, levar uma alegria, era só isso. Mas na verdade você ficou na linha de tiro aí. Só que eu fiquei de todos os lados. Do lado que você fazia a parte antes, aí vem pra igreja também, uma parte aceita, ou a grande maioria não, porque é um choque, é algo novo. E tu vem marchando e tu deixa que te digo, se tu mandar mais uma vez esse passinho na igreja, vai morrer. Vou tocar na tua perna, tu vai ficar cedo, não dá igual já. Sério, olha isso. Isso aí é chamado as profetadas. Só profetada, direto, era assim, na própria, isso, esse foi na minha própria igreja. Meu Deus do céu. Da hora. Durou quanto tempo isso, no caso, você lá na igreja lá do Pastor Marco? Ah, no Pastor Marco eu fiquei um ano. Porque essa revolução toda, essa mudança, esse foi lá. Não, eu fiquei um ano lá. É. Aí ele, eu já tinha uma companheira que é a mãe dos meus filhos, a Sibéria, ela era da Gaiola das Poposudas, grupo de funk também de muita expressão no Brasil. Que era também do grupo Geração 2000 também. 2000 também. E a gente já morava junto, a gente já tinha uma vida, só que eu separei dela e fui morar na igreja. Eu fiquei separado de corpos dela, sem tocar. Só que a gente já tinha uma vida e em um dos momentos o pastor falou que ia abençoar a gente que ia liberar para casar. Depois ele foi contra por conta do conselho da igreja, porque ela não... Ela não se converteu. Ela se converteu, porém ela não foi para lá, para a nossa igreja. Ah, foi para outra denominação. Porque os usos de costume da nossa igreja... Diferente. É, muito diferente. E ela não concordava, doa mal. Tem gente que concorda, a gente que não concorda. Ela não quis botar aquele vestido lá, da Elie Martins. Não quis colocar o roupão e tal. E não envolve o roupão de menos, envolve muitas outras coisas. Mas também respeito. Assim, para mim estava maravilhoso. Eu estava dentro de todas as regras, não tinha nenhuma falha, mas ela não quis. Só que a Eliei já tinha uma vida, então a gente já estava para casar, a gente tinha marcado o casamento, ficamos um ano sem tocar, sem dar um beijo na boca. Não é fácil. Não é fácil. Se abdicar, eu falo que eu vi o milagre de Deus em mim. Eu falo que hoje eu não consigo me ver naturalmente assim, mas eu vi, ali eu falo, só Deus que faz isso. No caso, você viveu algo que estava vivendo naquele momento que para você era algo sobrenatural e para o que você via antes era impossível viver aquilo. E para o que eu vivo hoje também é possível. Para o que eu vivo hoje, olhar para trás e ver o que eu vivi ali, eu digo que é impossível. Como eu consegui? Mas não foi pela minha força. Entendeu? Então assim, ela não, a gente já estava o casamento marcado, a aposta falou assim, tudo bem. Aí ele foi e mandou eu me retirar da igreja. Nossa. Foi difícil porque eu não me via em outra igreja, eu não me via em outro lugar. Você estava adaptado lá porque foi, na verdade você estava no primeiro amor, foi a tua primeira igreja, todo o ensinamento que você tinha, foi lá. Mas aí ele me abençoou, Santa C, me abençoou normal, fui, fiquei na Ágape, pastor Cristiano, a melhor igreja que eu vivi em todos os momentos, Ágape, surreal, comunidade internacional Ágape. Só que, ela já estava muito ativa, estava rodando, Ágape ainda era uma igreja pequena em construção, e eu fui para, eu já caminhava junto com o Anderson do Carmo e a Flor de Lixo. Aí de lá, fiquei um período na Ágape e junto com a Flor de Lixo. Você chegou a participar então na comunidade lá de Flor de Lixo. Sim, o maior tempo de conversão de cristianismo protestante foi lá. E eu agora sei falando essa história, eu creio que sim, mas não quero ser precipitado. Foi então depois desse caso de Flor de Lixo que você acabou afastando da igreja ou não? Como que foi o teu afastamento? Então, foi nesse período já envolvendo isso, né? Quando começou, eu tive muitos problemas com o pastor do Carmo, de muitas promessas não cumpridas, de muitas coisas que teve, né? E já passou, graças a Deus. E ali eu comecei a ter muitos confrontos psicológicos, minha mente começou a embolar, comecei a não entender mais e comecei um pouco de fato a desacreditar em muita coisa. Acabou vendo coisas que você não queria ver. Na verdade, eu já via, mas assim, quando é direto em nós e quando toca nos nossos filhos é diferente. É complicado. Porque afetou direto o meu filho. Enquanto eu já tive muitos problemas, todas as igrejas que eu passei teve problemas. É, infelizmente. E todas as igrejas que eu passei... Infelizmente aqui na Terra qualquer organização e a igreja também, porque a igreja é feita de pessoas e pessoas são falhas. E eu sou falho, eu sou complicado. Eu hoje faço parte da igreja, né? E lá tem pessoas que estão buscando dentro da palavra, né? Fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus ela é perfeita. É boa, perfeita e agradável. Então, e não é fácil. E o homem é falho. A Bíblia diz que o homem que não peca é que ele já está pecando. Ele já está mentindo. Não existe um sequer na Terra. Mas eu creio que o foco principal da igreja é de buscar mudança de vida para ser uma pessoa melhor. E aí você estava vendo coisas lá que te pesou nisso. A questão não foi ver coisas. É o que eu estou te falando. Ver eu sempre vi em todos os lugares. A questão é quando afeta diretamente na tua vida, na tua família. Atinge direto de uma forma dolorosa. então é difícil de suportar. Eu imagino. Então, ali eu começo a me afastar, eu saio, mas foi bom todo aprendizado. Ali eu estudei, ali eu cresci. Cresci muito em conhecimento. Fiz o meu primeiro curso de teologia básico lá na DUDE. Foi lá então que você fez o teologia? Na DUDE, mas a minha formação foi através da Flor de Lívia, através do pastor Nelson do Carmo. Já de cara, ela já me botou já no curso Avançar Teologia e depois na faculdade. Olha aí, sensacional. Vamos dar um pulado nisso aqui, porque é o seguinte, o pessoal gosta de fazer podcast, criar polêmicos e tudo. Não, mas eu não tenho... O nosso podcast, Falando Certo Podcast, é falar da pessoa, do seu desenvolvimento, claro que o cara quer falar alguma coisa e vira depois uma polêmica, isso aí, tudo bem. Mas digo, aqui não é um debate, aqui não é uma polêmica, aqui é para a gente compartilhar a história e hoje eu estou aqui batendo esse papo porque com o tosão ele compartilhando a tua vida, a tua história, que você falou lá, tem sete anos, começou na comunidade, no funk, depois o estouro internacional, depois essa mudança radical de sair do secular e vir para a igreja e hoje você volta para o secular. Mas antes de a gente falar de hoje, vamos falar também de um período aí que esse cara virou a trend do mundo aí que você não aguentava mais ouvir. quem é que não ouviu a criança em casa no desenrola, bate e joga de ladinho. A minha filha, eu falo, a minha filha, ela fala, filha, isso aí por acaso é louvor? Porque nós somos evangélicos também. E a gente não tem um radicalismo, mas claro que a gente busca levar para nossos filhos o ensinamento que a gente tem na igreja, na palavra e tudo, mas eu também não tenho essa coisa radical. Então, era inevitável, era inevitável, porque isso tomou conta do mundo. Virou uma febre. Como que foi isso? Isso foi o que? 2002? Foi 2022. 2022. Agora, 2022, tá. Não tinha um digital influencer que não gravava um vídeo todos os dias. O que aconteceu? Eu, 2020, eu decido, eu volto, eu vou para uma missão, vou para uma missão da igreja que a gente construiu nos Ribeirinhos, tinha um grupo, inclusive eu faço parte ainda do Mochila, sou parceiro do Mochila, a gente faz muito deserto, faz muito sertão, faz o Nordeste ali e a gente faz também os Ribeirinhos da Amazônia. Inclusive a gente... Tem trabalho missionário lá que ajuda os Ribeirinhos lá. A gente tem um trabalho forte lá, construímos duas escolas e tal. Que legal. E nesse período, eu vou para o Ribeirinho e volto, muita gente estava morrendo lá e a gente não sabia, já era a pandemia surgindo, chega ali em Manaus, inclusive até a apóstola que me abrigou na casa dela, logo após faleceu, alguns primeiros princípios de Covid. E vem essa, se lança do Covid. Só que nesse período do Covid, a gente começa com uma frente comunitária e eu ao mesmo tempo que eu estou de frente ajudando, porque eu fiquei a primeira leva mesmo que foi forte do Covid, eu passei ela toda ajudando pessoas. A gente criou uma... Que já foi em 2020, ali no final de 2020. Depois veio a segunda em 2021. Foi a frente CDD, a gente criou a frente CDD. Era uma frente comunitária que foi feita para poder dar suporte para as favelas. E eu já estava também naquela revolta e vejo as igrejas, pedindo o dízimo, pedindo aquilo, mas não indo com força para ajudar. Eu já me afasto de vez. Já queria um motivo também. Me afastei de vez. Passa a pandemia, eu já estou afastado, a galera está sabendo. Todo mundo falando E aí, Tãozão, vai voltar com os havaianos? Todo mundo estava separado. Quase os meninos todos, nenhum falava com o outro. Aí eu fico naquela, muita gente pedindo. Aí 2021 a gente pensa em voltar. A gente vai e volta para o grupo. Eu faço a reunião, faço todo mundo voltar a se falar. Reúna a galera. Você fez uma conexão, então, novamente. Fez a conexão. Na verdade, foi uma reconexão. Reconexão. Todo mundo volta e a gente começa, quando a gente volta, a gente começa a fazer bastante shows pela história. Estou resumindo aqui, né? Sim. É um pouquinho longo, mas resumindo a história. Começa a fazer show pela história, só que a galera estava cobrando a gente uma música nova. Porque vocês ainda estavam usando, digamos, as músicas da história, normal. Só que a galera estava cobrando, tipo assim, voltaram. Mas, pô, não vai lançar nada novo. Aí está, algumas galera, tipo, uma brincadeira. Pô, salva o funk aí, lança alguma coisa. E a gente, cara, que agora. Só que a gente estava com aquele medo também, porque já estava um período, por mais que eu tinha algumas músicas até que estavam estouradas na voz de outros artistas, mas a gente já estava um período sem lançar algo nosso. Não tinha gravado nada de vocês. Então, e a gente estava vendendo a história e talvez lançasse uma música ruim poderia ser um tiro no pé. Poderia prejudicar o projeto. o projeto já estava andando por conta da história. E a gente lançasse, o pessoal ia falar, ah, não é mais a mesma coisa. E ia começar os haters. Cara, e a gente naquela, do nada, eu estou em casa num dia difícil assim, morando sozinho, e eu morava no apartamento de frente, morava a minha prima. Eu tenho um primo, meu sobrinho, Micael, que ele é meu xodó. Ele dançaria igual e tudo amostradinho. Amostradinho. Toda amostradinho ele. E ele dançando, só que ele cai na pilha, na resenha. Eu botei ele para dançar, falei, dança aí. Ih, está fraco, hein? Está dançando nada. Ele começa a se irritar para mostrar que está dançando muito. Falei, esse espacinho que está fazendo para os menininhos da outra área lá da 13 estão fazendo melhor que tu. Já me mostrou. Esse daí, cadê? Do nada, ele começou, aí do nada, ele fez o movimento, ele fez assim, bateu, jogou e já foi para outro movimento. Falei, o que é isso? Calma aí, calma aí, volta aí. Ele, o que? Falei, rapaz, tu fez um negócio aí diferente. Ele, o que? Tu fez um negócio assim, bateu e deu uma jogadinha. Ele estava começando o lance da jogadinha. Falei, fica fazendo esse negócio aí, faz assim, bate já, faz aí de novo. Aí ele ficou fazendo, eu falei, desenrola, bate, joga de ladinho. Havaiano está lançando a dança do Mikaelzinho. Caramba, então você criou na hora ali através da dança. Da dança, é, e para ele. Eu falei assim, aí eu falei, pô, fiz essa música para ele, eu falei, vou gravar essa música para você, vamos fazer, porque ele é fãzão dos Havaianos. Falei assim, vou fazer uma música para você, nós vamos gravar uma música em homenagem a você. Aí fui e falei, falei para o meu menino, cantei na família assim, aí, só que ficou aquilo, passando alguns meses, teve que ir, falaram de uma forma assim, agora é hora de lançar a música. Tem dez dias para a gente lançar a música. Aí o Yuri, né, o vocalista, comigo, ele falou assim, irmão, oé Dom, que a gente chama assim, Dom, oé Dom, acho que a música de trabalho tem que ser a do Mikaelzinho. Falei, o que é isso, Dom? Tu acha? Ele, eu acho, mano. Falei, mas por que tu acha? Ele falou assim, eu cantei em casa, as minhas filhas não pararam de repetir a música, não para. Estão perturbando. Inclusive, a minha filha, Pérola, ela, Pérola, ela até fez a outra parte da coreografia, jogou um lance do TikTok, que está na moda da coreografia, fez um negocinho assim do TikTok. Falei, quero demonstrar ele. Fez, eu falei, que isso, maneiro, pode mudar. Eu falei, não muda nada não, mano. O negócio é das crianças, está nas crianças. Mas atual, eu falei, eu parei para pensar, lembrei de um lance, eu falei, inclusive lá em casa também aconteceu isso. A mãe dos meus filhos, ele está separado, mas ela é evangélica. E a gente tem esse cuidado também, por respeitar, e meus filhos são com ela, eles vão à igreja e tal, e assim, algumas músicas a gente não bota. Só que essa, eles chegaram em casa cantando, e ela me ligou perguntando que música era essa. e eu falei para ela, a música que eu fiz para o priminho deles, ela falou assim, pô, música é maneira, música pura, não tem nada de, vai pegar essa música aí, porque você não grava logo essa música. Eu falei, Yuri, vamos fazer um experimento social, vamos gravar um vídeo, tacar na internet para ver qual é a reação do público, se vão ter a mesma reação que o nosso filho. Aí já foi. Pô, a gente fez o negócio, quando a gente lançou, já era. Aí foi a hora, a história, o restante vocês já sabem. Foi um ano inteiro, nesse negócio do desenrola, bate, joga de ladinho, cara, eu conversando contigo, né, que eu fui piloto, piloto de velocidade na terra, e eu sempre, sempre eu sentei ali na frente da TV, eu falei, pô, eu quero fazer um clipezinho, eu quero usar essa música aí, quero pegar o cara desenrolando ali, o volante ali, desenrola, joga-la a marcha, bate, e joga de ladinho, bota o cara fazendo o drift, eu nunca fiz isso aí, quando eu falei, pô, eu queria fazer com essa música aí, esse negócio, o pessoal fez cada coisa, eu vi o Whindersson Nunes, dançando no show dele, fazendo esse ladinho, e como você falou, as crianças, Cristiano Ronaldo, Neymar, o primeiro, os que lançaram assim, foi o Jardim Blogueirinho, deu uma moral, depois, que lançou o L7, que logo depois a gente foi, inclusive a galera pensou que era dele, quando ele gravou com a gente, ele nem tava, que é um cantor de rap muito famoso, ele nem tava na música, ele só fez o vídeo com a gente, aí todo mundo associou a ele, até chamei ele, ele foi, aceitou, foi a boa, mas pô, os primeiros de meter na seleção, Neymar, Vinícius Júnior e Paquetá, fizeram gol na seleção, aí o negócio estrandou, ou até o Zeca Pagodin fez, Zeca Pagodin fez o desenrola, Martim da Vila, pessoas que a gente nunca pensou dançar, foi que fizeram o desenrola. Mas e a música, no caso, você criou o desenrola, do momento com o teu sobrinho ali, tudo, mas depois pra criar o Corpo da Boneteira, você tá junto. Quando a gente veio embora da viagem, o senhor e o Yuri, a gente foi criando o restante da letra no avião, no outro dia a gente produziu com o DJ Bell, que foi o produtor, o DJ Bell que é o nosso DJ, que era o nosso DJ, meu irmãozão, aí produzimos já, aí voltamos pra frente. Aí soltou aí, milhões e milhões de views aí, no Brasil e no mundo, é bilhões, né? Bilhões. Caramba. Tô marcado o bilhão. É porque os maiores influencers gravavam vídeo todo dia com a dancinha ainda desenrola. O vídeo mais executado, foi a dança mais executada, mas porque também o desenrola bate que... É, na era TikTok. Entendeu, né? Assim, na era que o TikTok é mais nem mais, o negócio é complicado, e essa daqui qualquer não faz. Mesmo se não tiver sincronia, faz. Sensacional. Vamos então, depois então, de tudo isso aí, isso foi 2022. Isso. E aí agora, os havaianos continuam, ou a tua turnê aqui é o Tom Zonchaga? A minha turnê é solo, a minha turnê é solo, né? Os havaianos continuam. Os havaianos têm a agenda dos havaianos. É, tem os havaianos lá, mas eu e o Yuri, os dois vocalistas, a gente tá solo. O Yuri, o meu vocalista, era segundo, ele tá solo, eu tô solo também, mas os meninos estão lá, tá com o Gugu, Joguim, e tem o Poutinho, agora que é o novo vocalista desde lá, um menino muito esforçado, canta bem demais também, top, tá levando o grupo lá e todo mundo tá, cada um seguindo as correntes. Mas você continua nos havaianos? Não, não, não mais. Não mais. Agora então, realmente é tua carreira solo. Sou do nome da marca, Essa é tua primeira turnê? Não. Não? Eu vim, estive aqui em junho, foi um sucesso, aí voltei agora, e não tá parando de surgir agenda, cara. Pô, que legal, falar em agenda, o cara tá com realmente com agenda grande aqui, né? Inclusive, até vai, você vai jogar também lá com o Ronaldinho Gaúcho? Vou lá, eu fui chamar pra ir lá, porque ficou muito em cima da hora, mas eu vou preparado, né? É porque calhou dessa data aí, calhou do que você tá aqui, tá aqui, entendeu aí, mas só que o evento já tinha sido idealizado há bastante tempo, e a minha, e essa tour agora foi feita em cima da hora. É que a tua tour tá pra quatro países aqui da Europa, ela iniciando aqui em Portugal, depois você vai pra Suíça, tem Londres, e aí vai pra Itália e volta novamente aqui em Portugal. Sim. Ah, que legal, cara, o mês inteiro aqui agora de setembro, agora é... Direto. Direto. Esses dias aqui em Portugal, você tá ensaiando, o que você tá fazendo? Direto, já fiz, esse daí já é a segunda parte da agenda. Aqui já é a segunda parte, já. Já, é. É, que você botou iniciando hoje aqui... Não, é porque já é a segunda leva, mas eu já fiz, já fiz show já, aqui em Aveiro, fiz show no Jardim do Éden, aqui, fiz no Cenoura, inclusive fiz a primeira vez no Cenoura, deu sold out, e aí já marcaram pra essa sexta-feira agora de novo, sexta-feira agora de noturno, Cenoura, Expo, Lisboa, isso é maravilhoso, fazendo aquele funk retrozão, top funk 2000, a galera curte, gosta demais, negócio indiferenciado. Tive em Aveiro, também, cantando lá em Aveiro, foi bom demais. Claro que o teu forte, né, a questão que você falou agora, do retrô, né? Sim. O que é que você também canta no teu repertório de shows? Canto tudo, cara. Canto de tudo? De tudo. Tudo, bate na salada do funk? É, bate na salada do funk, canto um funk, a base é o 2000, mas eu canto os funks atuais, canto também o Brega, canto também o Pagodão Baiano, boto uma mistura louca lá, boto o Sertanejo, também que é linkado com o funk. Quem é dos artistas hoje que tem defendido aí o nome do funk que você admira bastante no Brasil? Da nova geração? Aham. Cara, da nova geração, eu sou muito fã do Rian, SP. O Rian é um fenômeno, né? De termo de trabalho. Eu não falo questão de musicalidade, eu olho mais pro lado trabalhador. Empreendedor. Empreendedor, lado visionário. Porque hoje ele é um dos caras que mais investe, né, nos funk, digamos assim, nos nomes do funk hoje, a maioria hoje desses meninos que estão com sucesso aí, ele é o investidor. Ele é incansável. É nem a questão disso, é a questão que ele é incansável. Eu tive do lado a lado, a gente teve na mesma produtora, na mesma gravadora, na mesma empresa, na GR6, em 2022 eu estava lá, que é a maior empresa do funk hoje, do mundo, é a GR6. Eu estava lá, são meus amigos. Eu tive, o Rian era o primeiro a chegar, cara. Ele no auge dele, ele ia gravar com um artista, às vezes de médio porte, ele era o primeiro a chegar. O artista chegava depois, ele já estava lá. Ou seja, ele é dedicado. Ele está no carro dele, ele já leva um home studio, surgiu uma ideia, ele já para tudo. Por exemplo, a gente está curtindo aqui, surgiu uma ideia, ele já para tudo para trabalhar. Ele não perde tempo com o trabalho. Ele liga, ele cria estratégia, ele fica vendo. Então, isso me lembra muito a minha trajetória. Não tinha esses recursos. Mas, poxa, me lembra muito. O cara é incansável de trabalho. O cara faz... Por exemplo, ele saiu na noite, teve tantos shows, no outro dia de manhã, o horário dele, ele vai estar lá no horário dele. Vai estar lá com o óculos escuro, no sono, mas vai estar lá certinho no horário dele. Isso me faz admirar. Por isso que ele tem o que tem hoje. Por isso que é. Porque acho que ele é o maior trabalhador do funk hoje, dentro dos artistas que eu conheço, é o Rian. Talento, tem vários que eu admiro, talento. Mas, em termos de trabalho, eu não vi nessa geração igual o Rian. É sensacional. A gente acompanha na internet aqui, vê que realmente o cara está à frente aí nas plataformas e tudo, mas você vê que ele está envolvido, com vários projetos dentro do funk. E é o cara que é realmente focado. Sim, tu vê no oculto. Eu estou falando dia a dia, de olhar. Ele vive... Eu não precisava. Ele vive isso. Cara, ele não precisava, porque ele tem hoje, para a condição real que ele tem hoje, ele tem uma estrutura hoje que faz burra. Ele tem uma estrutura que ele pode viver aí, posso te falar assim, sem fazer show, sem fazer nada, dez anos tranquilo, só curtindo. Ele pode viver hoje. É. Só gastando. Mas ele... Só que ele não... Ele está na mesma vibe como se estivesse começando agora. Mano, o mesmo... O mesmo pique. Isso é admirável. Sensacional, velho. Isso é admirável ver um artista desse, no funk, do tamanho, da grandeza que ele é. Trabalhar dessa forma, como iniciante. É, complicado. Eu posso aqui dizer, né, que Tomzão é o funk, o cara que tem 30 anos do funk, mas além do funk, você canta um outro estilo, gosta de ouvir um outro estilo, Tomzão? Eu sou apaixonado por samba. É. Eu sou... É uma mistura, né, também, que sempre está junto, o samba e o funk. Eu tenho todo respeito o samba pra mim, em termos de consumir, ele vem em primeiro lugar. O funk está no meu DNA, mas o samba, eu... É o que você gosta de ouvir no seu tempo de... Sempre. De zen, de boa. Que eu escuto, desde que eu estudo, sou louco no samba. E você toca algum instrumento? Só percussão. Percussonista. É, é mal. Fazendo a graça, mas... O seu forte é escrever e cantar? Você chega também a produzir, não? É o DJ que... Eu tenho as ideias, eu crio as ideias. Eu crio as ideias e o DJ executa. Na hora de criar os beats lá, você que... É, eu já pesquiso bastante, vou vendo as ideias, dou a ideia aqui do beat aqui. Já boto anotadinho pra ele... Já dou aquela receitinha. Oh, top demais. Ô, Tomzão, sempre eu digo aqui pro pessoal que vem aqui na mesa do Falando Sério, né? Que a gente fala, a gente não tem o escrito, tem nada escrito, a gente vai falando, vai contando a história aqui e a gente faz muitas perguntas. Aí, quando a gente tá chegando no final, às vezes o cara veio aqui preparado pra falar sobre um determinado assunto e eu não perguntei. Então, eu sempre digo, a pergunta que eu não fiz, olha aqui nessa frente aqui, fala pra os nossos inscritos do canal. Pô, acho que eu... Eu também não tenho esse lance, eu sou um cara natural. Eu deixo me levar porque é um dia após o outro, cada dia tem só a virtude. E acho que a virtude desse dia era pra gente falar tudo isso que nós falamos mesmo, conversar sobre isso, sobre a vida, sobre a carreira. E daqui a pouco vai ter um novo episódio, que eu vou estar por aqui mesmo, a gente vai gravar de novo com outras coisas, que tá surgindo bastante novidade. Gravei a música aí do Negrete, que o Neymar dançou, o hit do Negrete, da Cuspida, da Cuspida, de Jogador. Tem música nova aí, vindo também de Boleiro. Eu gravei Convocação do Tomzão pra você que me acompanha na rede social. Eu vou lá, Convocação do Tomzão. Acabei de fechar uma parceria com uma assessoria top do Brasil. Vai vir bastante coisas boas. E tamo junto, tá? Bastante trabalho, bastante foco, muito amor, muita alegria. O que eu gosto de falar também é sobre meus filhos, que é meu tudo, é meu combustível. Lucas, Mateus e Natan. Três filhos. Três filhos. Três profetas. Eu não podia ser pai, Deus fez esse milagre, me deu meu primeiro filho no dia do meu aniversário. Pô, que legal. Dia 21 de novembro. O Tomzinho tá indo aí fazer seus 11 anos. Então, eu sou um bom filho. Amo minha mãe, minha avózinha, dona Laura, a Vandinha. Saudade do meu povo da Cidade de Deus, da minha favela. Dizer que eu amo muito vocês. Tô com saudade, mas é pelo... é pelo melhor, né? Pelo progresso. Tô com que pelo progresso, em busca do progresso. Tudo tem um preço, né, Tom? Tem, não adianta. Tudo tem um preço, não adianta. Nada... Quem não arrisca não vive em sobrenatural. O que cai no céu, só chuva e raio. Eu tava conversando com um amigo sobre isso. Tem muita gente que prega, mas não acredita na própria palavra que ela prega. Verdade. Eu sou um cara de fé. Pra estar aqui, falaram da possibilidade, eu peguei, fui lá, arrumei um dinheiro emprestado, tirei minha passagem e vim pra Europa. O cara falou que pra confiar, eu falei, eu confio. Vou te pagar aqui. Socorreria. Vem na fé. Vem na fé. Já fechei mais de 20 agendas. Olha aí, cara. É aquela coisa de você semear na terra seca. Eu recebi uma palavra... Eu não tô vendo nuvem, não tô vendo chuva, mas eu tô vendo a terra, eu vou semear, porque aquilo que é pra você fazer, você que faz. Eu acho que quem faz é Deus. recebi uma palavra e o fim de baixo dessa palavra. Assim como Deus falou pra Abraão, antes dele se tornar Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e vai pra terra que eu te mostrarei. Partiu. Porque ali eu vou fazer de uma grande nação, o resto é com ele. Que sensacional. Tem que ter fé pra sair, pra vir, a dor da saudade, tem que ter fé. Eu não quero aqui falar em termos de religião, nem religiosidade, mas você pensa em voltar pra essa questão de comunidade, de igreja? Você tem que sentir falta. Vou te falar, comunidade, eu não me vejo mais em comunidade, não consigo mais me ver em cada ali, mas eu tenho um projeto de estudar em Harvard. de fazer estudar na faculdade teológica lá, fazer que Martin Luther King fez, cursou. Tenho vontade, eu sou apaixonado pela palavra. Mas por que essa vontade de estudar? Pra você compartilhar com os outros? Pra você pregar, pra dar ensinamentos? Pra poder ensinar, pra poder compartilhar as boas novas. Pô, legal. Eu tenho essa vontade, essa paixão arde dentro de mim. Tomzão, hoje tá solteiro, você tem três filhos, mas você tá solteiro. É, tô naquela, vim pra aquela dispensação, tava com uma companheira lá no Brasil, a Débora, a menina muito guerreira, amo de paixão, mas a gente tá entendendo o tempo de Deus. Eu vim pra um novo tempo. Não tá nesse compromisso, então, tá? Vim pra um novo tempo. Porque eu tô falando isso por quê? Você trai no Instagram do cara aí, o cara fica fazendo a dancinha sensualizando aí e tudo aí. Não, mas eu já fazia, mas isso aí, a gente nunca teve um problema, não. Isso aí já fazia, mesmo com ela, lá morando, mas eu já fazia, porque é dança, não tem jeito. Tu vai ver lá, mas eu não ando ali, tu vai ver, olhar o Santana, o cara, pô, o cara vai lá, mete... Não tem jeito, né, mano? Sensacional. Tozão, cara, eu quero te agradecer por você vir aqui, né? Você viu que o nosso estúdio aqui é um estúdio bem humilde, você é um cara que já passou nas maiores TVs do Brasil, que já teve em grandes palcos no mundo, teve aí nos maiores... teve no Pó de Pá, um dos maiores podcasts aí do Brasil também, e veio aqui, né? Nem te conhecia em termos de nos falarmos, mas tivemos aí um amigo em comum. Não, tivemos um amigo em comum, falou bem... Na hora, cara, vamos ter esse papo lá, eu fiquei muito feliz de te receber aqui. É que agradeço, compartilhar a tua história, e eu espero em breve, né, que você possa realmente ir para a Lapa Rábida e estudar, que o Espírito Santo possa te encher da graça, e você voltar ainda, que você já faz, né, um trabalho social, de ajudar pessoas e tudo, mas você voltar a chegar da unção da graça, e voltar a fazer o que você fez nesse período aí que estava lá envolvido na obra, eu creio nisso. Deus tem coisas maiores, eu acho que isso foi uma fase, eu acho que Deus tem outras coisas aí, vamos ver as novidades de Deus. Eu creio que... Porque é o seguinte, né, não é que... quer dizer que aquela coisa, né, que... Porque as pessoas querem, né, formalizar do jeito do homem o jeito de fazer a obra, mas cada um tem um chamado, cada um tem uma forma, né, de fazer a obra. Então, eu creio que você possa ser um instrumento, né, como você está querendo ter mais conhecimento... Lembra dizer de Arimaté? Ele foi um... Ele era o quê? A Bíblia diz que ele era discípulo. Sim. E ele não estava ali entre os doze. Não estava. Não andava como os doze, não se vestia como os doze. Mas fez a grande obra. Não se falava, não falava como os doze, não tinha a mesma linguagem dos doze. Mas foi importantíssimo no ponto de que a Bíblia vai citar ele como discípulo de Jesus. Ficou para a história. Ficou para a história. Então, nem sempre quem anda, quem está com a vestimenta daquele tipo, que fala, que está dentro da comunidade, que é discípulo. Verdade. Mas é isso que eu creio. É nisso que eu creio. Então, eu sei que você... Tem muitos discípulos aí, ocultos. Eu sei que você tem essa chama aí. Tem muitos discípulos aí, ocultos, que ninguém... É verdade. Ninguém sabe. Fazendo muita obra. Muitos que estão ali fazendo ali. É realmente a vontade do pai. É a principal obra com a vida. Testemunho vivo. Se doa. É. Eu estive agora na África, agora, cara, em Guiné-Bissau. Nossa, eu falei, nossa, isso aqui é surreal. É. Mas vou te falar, tu vai lá em Guiné-Bissau, tem muita coisa igual ainda no Brasil, nas favelas. Isso, isso. Não, você falou lá no Nordeste, eu sou da Bahia, e eu já tive com projetos no Nordeste, em lugares lá, que eu falo, cara, isso aqui é Brasil. Pô, tu vai em próprias favelas lá do Rio de Janeiro, sai de um local, assim, em cerca de 600 metros, de um lugar para o outro, tu vê uma grande diferença, isso, na própria favela. Tu vê um lugar de faltado, tu vê um lugar de barraco, de miséria, o povo está fazendo a necessidade dentro de um buraco para cair para o Rio, vê o pessoal comendo o resto do que o pessoal joga no lixo. Isso é complicado. É complicado. Não é fácil não. Então, precisa que de homens sensíveis ao Espírito Santo para poder ajudar no pouco, né? Porque a gente não tem condição, mas aquilo que Deus não der, essa condição de poder... Se todo mundo fizer um pouquinho... Se todo mundo fizer um pouquinho... Se todo mundo fizer um pouquinho... Quando juntar... Essa forma dá muita coisa. Dá muita coisa. Então, cara, bom demais te conhecer, sensacional. Viu? Sucesso para você nessa tua torneia. Esse mês inteiro, então, está aqui na Europa. Estou por aqui. E depois daqui, que o mundo seja pequeno para você nesse novo projeto seu aí. Obrigado. Eu desejo tudo de bom para você. Isso. Então, está aí, gente. Quem não assistiu na íntegra por inteiro do início e ao fim, volta aí, tá bom? E assiste por inteiro a história, esse bate-papo desse cara, que tem o nome na história do funk no Brasil há mais de 30 anos e que agora, né? Está aqui na Europa, nessa turnê. Vamos passar aí por Londres, Itália e na Suíça e depois volta para Portugal novamente e depois volta para o Brasil e agora o Brasil é ponto de partida para o mundo inteiro. Beijo no coração, se inscreve, compartilha, comenta, segue o Tom e segue também quem não está seguindo aí o Falando Sério Podcast. Beijo no coração. Bye, bye. Tchau. 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 Obrigado.